Comprar e vender livro usado, amigo livro é o nome do aplicativo que a gente vai revisar hoje. Quem me mandou foi a Letícia Benício através do Bootcamp e o iWax, meu curso gratuito que tá todo no YouTube. Eu vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Sem enrolação, vem comigo pra esse link que ela me enviou. Ela me enviou aqui um link bem legal do Notion, até seguindo o template que eu usei no Bootcamp. E eu vou falar novamente pra vocês, já falei em outros vídeos, que essa questão de eu estruturei dessa forma, então foi erro meu. Que as opções ficam muito escondidas, todo o seu processo de design, enfim. Então a minha sugestão é talvez não usar esses toggles aqui, só porque realmente foi algo que eu criei. E no Notion, pra mim, ele fica aberto, mas quando a gente manda o link pra alguém, por padrão, esses toggles bem fechados. E pode ser que a pessoa não veja todo o teu processo, beleza? Então aqui, olhando o projetinho que a Letícia mandou pra gente, tem aqui o Overview, que o projeto pretende incentivar a leitura sustentável. E ela coloca aqui que o problema, ó, por não terem muitas opções práticas, os usuários deixam de vender ou comprar livros usados. Por que será? Será que não tem aplicativos que fazem isso? E ela colocou aqui os principais desafios dela, como, por exemplo, recrutar as pessoas pras pesquisas, o tempo de desenvolvimento. E era a primeira vez que ela tava fazendo o processo de UX. E eu já vou adiantar e falar que ela mandou muito bem. Se você quer ver por que que ela mandou muito bem, vem comigo, que a gente vai ver várias coisas que ela fez legal. E também alguns pontos de melhoria. Discovery, ela fez uma Desk Research, pesquisas, define. Na etapa de descoberta, ela coloca aqui que o objetivo dela é entender mais sobre o problema. Então ela fez ali uma análise concorrente, meio que olhando os comentários que as pessoas postam nas redes sociais. Que ela fez também uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Foi feito um plano de pesquisa e tudo mais. E ela deixou um link pro plano, pra dados. Pra quem quiser ver aprofundado, você pode entrar nesse link e ver com um aprofundamento. Inclusive, todo esse projeto dela, ele tá tão legal e tão bem estruturado, que a minha sugestão é criar um estúdio de caso no Medium, por exemplo, contando o teu processo, que vai ajudar muito. Conta essa história de como você desenvolveu, pode ter até menos informações ainda, e talvez um link pro Notion, em alguns casos. Mas o teu processo tá muito bem estruturado, e dá pra ver que uma etapa segue a outra. O que eu sinto falta aqui, é contar nessa visão resumida, qual foi a amostra, quantas pessoas que participaram dessa pesquisa. Porque uma pesquisa quantitativa, com duas pessoas, é às vezes muito fraca. Mas por outro lado, se ela teve uma amostra legal, e mesmo que vocês não tenham tido uma amostra tão significativa, mas é preciso mostrar que você não entrevistou, sei lá, duas pessoas num formulário do Google, por exemplo, porque daí seria um resultado muito enviesado. Aqui a pesquisa de referências também, a impressão que eu tenho é que ela separou um mood board de referências, enfim, e isso é legal pra você ter inspiração sobre o que você pode fazer. Ela deixou aqui, ó, bem resumido quais que foram os principais insights que ela teve nessa etapa. Como, por exemplo, 52,6% das pessoas não doam ou trocam seus livros, e 68% nunca usou um aplicativo de sebo. E justamente pelo fato de a gente não saber quantas pessoas responderam, a gente não tem uma noção de, ah, 52% de, sei lá, 3 pessoas, de 3 pessoas vai ser difícil, se eu chegar em 52%. De 4 pessoas, ah, mais ou menos 2 responderam isso, pode, não é uma amostra tão bacana. Mas se tiver uma amostra maior, a gente tem essa noção de forma mais tranquila. Eu sinto um pouquinho mais de falta de alguns insights mais subjetivos, dessa pesquisa qualitativa, sabe? O que as pessoas realmente sentem, pensam quando elas leem, o que elas realmente buscam num aplicativo desses, sabe? Eu vi que, por exemplo, quando ela coloca aqui que o aplicativo precisa ser intuitivo e de facilidade, parece que está focando um pouco na solução e não tanto no problema ser resolvido. Ela fez aqui, ó, a definição, ela fez uma análise de concorrentes, features, criou as personas para aquele projeto dela. A partir dessa fase, ela chegou aos insights de que a maioria dos competidores não tem galeria e que alguns dos competidores não têm opção de conversar com o vendedor. O que eu esperaria um pouquinho mais é, quando ela termina essa fase de definição, ela deixar bem claro, por exemplo, a partir dessa tela de definição, nós descobrimos que o problema, o maior problema dessa galera é esse. E aqui, ó, novamente, a impressão que eu tenho é que está partindo muito para as soluções. Ah, não tem galeria. É algo tão sutil, um detalhezinho tão pequeno. Será que as pessoas não usam os outros aplicativos? Por exemplo, eu penso muito na estante virtual. Será que as pessoas têm dificuldade em usar a estante virtual porque não tem galeria? Será que isso realmente impede os usuários ou é só um detalhezinho estético? Eu me pergunto sobre esse diferencial, principalmente, do aplicativo dela. Aí ela vai para a parte de ideação e ela faz aqui os airframes, ela faz também estrutura de telas e menus, ela faz aqui fluxo de usuários. Ou seja, ela começa a entender de que forma que ela vai resolver esse problema dos usuários dela. Aqui é a parte de protótipo, então, eu até nem vou entrar tão a fundo, eu só mostrar mais ou menos a marquinha que ela fez, porque depois a gente vai ver o protótipo dela, beleza? Legal que ela se preocupou em fazer uma marca para o aplicativo dela e ficou bem simpática, né? Que é o livrinho com o olhinho, ela aproveitou bem o ó. Aqui também tem a parte do guia de estilos, legal que ela se preocupou com os títulos, um, dois, três, blá, blá, blá. Padrões de cores. Aqui que me incomoda um pouquinho no padrão de cor, que é a questão de que aqui ela coloca cores primárias, cores secundárias, neutras, erros e sucesso. Aqui cores primárias e secundárias, elas concorrem tanto entre elas. Será que as cores secundárias não são, na verdade, uma gradação da cor primária? Qual que é a diferença entre elas? Quando que você usa uma e quando que você usa a outra? Aqui a fonte utilizada da Pops, o exemplo dos ícones, cuidar um pouquinho que, por exemplo, a bolinha, ela está um pouquinho achatada. Em geral, está bem bacana, dá para ver toda a sua preocupação. Só ver aqui a parte de teste, aqui ela conta que foram recrutados seis usuários, três no primeiro teste, três no segundo. Em geral, os testes dela parecem ter sido positivos, bastante intuitivos, fácil de usar, mas tem alguns detalhezinhos, por exemplo, que na parte inicial poderia ter um botão de comprar, abaixo dos livros. Então foi legal que ela teve alguns feedbacks construtivos e daí ela provavelmente aplicou e melhorou aquele protótipo dela. Sem enrolação, bora ver esse protótipo que ela desenvolveu. E essa é a tela inicial desse aplicativo que a nossa amiga Letícia nos mandou. Ele começa aqui com um onboarding bem bacana. Nesse caso, vamos avançar aqui pelo próximo. Então, compra fácil. Aqui dá para pular. Um problema, eu não consigo voltar para uma etapa anterior. Então o usuário tem que sempre conseguir desfazer uma ação, beleza? E por fim, a última etapa aqui, então, para você vender seus livros. Legal que esse onboarding dela está bem completinho. Por exemplo, escolha seu livro, compre fácil, venda seus livros. Por exemplo, Olá como título, não diz nada sobre o aplicativo. Se você é um Olá, que tal falar sobre livros hoje? Alguma coisa que falasse sobre livros, já traria uma ideia mais bacana. Poderia até ter uma marca aqui. Eu entendo porque você não fez, já que você tinha as telas antes contando. Mas caso não tenha o caso, mová-las depois do login, vai fazer mais sentido isso, bacana? E aqui vamos fazer o nosso login para ver aqui o aplicativo dela. Está muito legal. Em geral, está funcionando super bem. Porque o tamanho das tipografias, em geral, está bacana. Colocou aqui as etiquetas em cada uma das coisas. Esse fundo branco ajuda a chamar muita atenção para os livros, que é o mais importante da sua página. Outra coisa legal é que tem um bannerzinho aqui, já, para chamar o usuário para alguma coisa. Incomoda um pouco o alinhamento desse botão aqui na direita, sendo que o texto está alinhado à esquerda. Acredito que poderia ser tudo à esquerda, ou por ser um bannerzinho e já ter chamado aqui, talvez nem precisasse de botão nesse banner. Às vezes, só uma setinha, tipo essa daqui no banner, já dá para entender que ele é aplicável. Vou comprar um livro que me incomoda um pouco. É que ele diz que é de venda de livros usados e coisas assim. Mas aqui na tela inicial, não coloca nenhuma avaliação sobre a loja. Parece que não me deixa escolher. Será que só tem um vendedor para esse livro? Tem mais de um vendedor? Não tem? Aqui embaixo, ó, tem outras opções. Fica um pouco confuso para mim ser sempre um vendedor só do livro. Parece muito um e-commerce normal e não uma loja que pode escolher vários vendedores. Mas vamos comprar, então, o livro para a gente ver. Em geral, aqui, essa página está bem legalzinha. Tomar cuidado, porque quando o usuário... Será que quando o usuário for subir o livro dele, vai estar sempre esse fundo azulzinho, bonito, combinando com o livro? Em geral, a gente tenta deixar um fundo branco ou tentar prever com outras imagens também. Vai ler o teste, pelo menos, e colocar uma outra imagem. Às vezes, até uma imagem abacalhada. Pensa no pior caso possível. Claro que, assim, para apresentar, está maravilhoso. Quando a gente apresenta o nosso projeto, a gente apresenta com o melhor caso possível. Só preveja o que pode acontecer se o usuário colocar a foto mais joada do mundo aqui, beleza? Se o usuário colocar uma imagem branca, essa seta aqui, ó, você perdeu essa seta. Então, vamos comprar um livro aqui. Ele adiciona aqui, ó, diretamente no carrinho. Mas não fala muito sobre o vendedor. Até agora, eu não vi se esse vendedor é confiável direito, não me mostrou de cara. Será que eu não vou acabar caindo numa cilada, sabe, de comprar desse vendedor que nem mostrou direito esse vendedor? Aqui eu não consigo nem clicar para voltar para o vendedor e assim por diante. Aqui na próxima etapa, então, ó, depois de adicionar no carrinho, ele já tem o endereço aqui. Eu vou supor que o senhor já tinha preenchido em alguma outra etapa e assim por diante. Pode escolher a forma de frete. Essa tela aqui está bem intuitiva. Cuidar com esse textinho de 4 a 6 dias que está muito pequenininho. Talvez pudesse aumentar um pouquinho esses textos nessa página. Na próxima etapa, a gente faz o pagamento, crédito sobre o boleto. Está bem legal também. Salvar os dados da compra. Produto, frete. Tem um preço final. A gente pode confirmar nossa compra. Pedido confirmado. E uma coisa que funcionou muito bem nessa tela é que ela já tem aqui os botões para o teu usuário continuar e ir para outra etapa. Eu acho que fechar aqui não faz muito sentido porque o usuário vai fechar e vai para a tela inicial. Mas ali ele não está fechando uma janela, né? Ele está indo para outra página. Então é só um detalhezinho também. Quando não tem um favorito, ela já indica o usuário para aqui explorar livros. Tomar um cuidado porque isso daqui não parece muito um link. Talvez pudesse colocar uma setinha para ajudar a saber que é um link ou um underline. Ou mesmo um botão aqui funcionaria, já que não tem tanta coisa para concorrer com ele, beleza? Aqui também, novamente, sempre tem o X e o Voltar. E eles fazem a mesma ação. Será que precisa de ambos? E como ela está na tela de favoritos, poderia ter sempre a barrinha aqui embaixo, né? Pode olhar outros aplicativos. Quando você entra em uma dessas seções, ela continua mostrando. Poderia também ter um indicativo de qual seção está selecionada. Porque hoje o teu usuário, eu não consigo dizer em quais das seções que ele está. Parte de perfil aqui também, ó. Perfil entra em uma tela lateral. Ou seja, ele tem um comportamento diferente dependendo da seção que você clica aqui embaixo. É normal quando o perfil está aqui em cima, você clicar e abrir algo assim. Mas quando ele está aqui embaixo, a gente espera um comportamento normal do menu. Que é sempre mostrar o menu embaixo e ter as informações em cima. Então toma só algum cuidado com esses detalhezinhos. Em geral, está muito bacana. Está funcionando super bem esse projeto. Está super clean, super legal. Se você assistiu até aqui comigo, comenta o que você achou desse projeto. Eu achei honestamente que ficou incrível. E tem um outro projeto aí na tua tela que eu revisei que está bem legal. Vem comigo para lá porque a gente vai ver um outro projetinho agora. Para a gente aprender um pouquinho mais, beleza? Vem comigo.